Com novas facções chegando na Floresta da Madeira, a gente preparou agora um vídeo para vocês aprenderem e relembrarem em poucos minutos como se joga Root. Ele chegou e já virou o queridinho da coleção de muita gente, metendo os dois pés na porta. Nesse vídeo vamos apresentar como se jogam com todas as facções da Caixa Masa. Nesta série a gente vai apresentar as expansões também. Mas enquanto isso, vamos deixar o vídeo curto e rápido para você conseguir relembrar como se joga Root. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bagé que entrega seu presente em qualquer lugar. Primeira coisa que você vai fazer é escolher o mapa que você vai jogar. Na Caixa Base a gente tem aqui o mapa do outono ou o mapa do inverno. O objetivo do jogo é chegar aos 30 pontos e o jogo acaba imediatamente no momento que um dos jogadores chegar nesses 30 pontos. Separe também o baralho que será utilizado na partida, seja o baralho da Caixa Base mesmo, ou o baralho de Exilados e Partizans. Separe também os itens que poderão ser criados durante a partida. Coloque os itens nos espaços indicados no tabuleiro, formando então a reserva de itens que podem ser criados. Alguns deles possuem um Rzinho de Ruína. Você vai colocar então um em cada ruína, colocando também uma ruína sobre ele. Feito isso, cada jogador então vai escolher a sua facção e assim cada um, na ordem correta, vai fazer o seu setup inicial. Antes de prosseguirmos para as regras das facções, vamos ver algumas definições. Por exemplo, clareiras. Uma clareira é um cercado de árvores, onde vão haver um ou mais espaços para construções. Cada clareira pode ter apenas um naipe. Neste caso aqui, é uma clareira do naipe de ratos. Podem existir também clareiras do naipe de raposa e do naipe de coelho. As clareiras são os territórios que serão governados por uma facção. Em uma clareira podem haver mais de uma facção e também podem haver quantas peças forem necessárias. Não há um limite de quantas peças, de quantos guerreiros podem ser posicionados em uma clareira e nem de quantas facções podem ser posicionadas em uma clareira. A única limitação das clareiras é em relação a quantas construções podem ser edificadas na mesma. Outro conceito muito importante é o conceito de domínio ou de governança. Só governa uma clareira a facção que tem maior presença dentro da mesma. Neste caso aqui, nessa clareira de raposa, nós temos três guerreiros da aliança e apenas um guerreiro dos gatos. Neste caso, quem está vencendo a governância, quem domina essa clareira, são os guerreiros da aliança. Então, o jogador verde está governando essa clareira. Naquele caso lá de cima, nós temos um guerreiro de cada um. Porém, os gatos também têm uma construção, uma oficina naquela clareira de coelho. Logo, aquela clareira é governada pelos gatos. Neste caso aqui embaixo, obviamente, as rapinas estão governando com maioria, tanto de guerreiros quanto também com uma construção. Neste caso, mesmo com a aliança possuindo mais guerreiros do que os gatos, eles estão empatados, pois os gatos também possuem uma construção. Logo, eles têm duas peças e a aliança possui também duas peças capazes de governar. Algumas facções possuem peças redondas, marcadores redondos. Esses tipos de marcadores, eles não são construções e eles não contam para ver quem governa uma clareira. Outro conceito básico que a gente precisa aprender em RUT é em relação aos caminhos, que são aqueles que conectam as clareiras entre si. O rio não é um caminho, pelo menos não nessa etapa do jogo. Existem regras que conseguem fazer com que os rios sejam caminhos, mas na caixa base a gente não joga com nenhuma delas. Para mover de uma clareira para outra, obviamente a gente vai ter que passar por um caminho. Quando você faz ação de movimento, note que você precisa governar ou a clareira que você está saindo ou a clareira que você está chegando. Pelo menos uma delas. Pode ser as duas ou pode ser apenas uma delas, mas pelo menos uma delas. Nesse caso aqui, os gatos querem sair dessa clareira de raposa e querem vir para essa clareira de rato. Para isso, eles devem governar ou a clareira de origem ou a clareira de destino. Aqui eles governam, pois eles têm três peças. Aqui eles não governam, pois eles só têm dois guerreiros contra quatro peças das rapinas. Mas, como governam essa clareira aqui, eles podem se mover. O movimento pode ser feito com uma ou mais guerreiros, a quantidade que você quiser. Então, nesse caso aqui, se eles quiserem mover com ambos os dois guerreiros, eles podem. Neste exemplo, agora ninguém consegue governar essa clareira aqui, teoricamente, porque ela está empatado na presença de ambas as facções. A peça deixada para trás fez com que os gatos também perdessem o domínio da clareira que eles abandonaram. Outro conceito que precisamos saber e entender para jogar root é o conceito de florestas. Uma floresta é um conjunto de espaço, seja com árvores ou não. Porque em outros mapas a gente vai ter um cenário que não tem árvores, por exemplo, que é a montanha. Mas, a gente considera como se fosse floresta também para todas as regras do jogo. Nesse caso aqui, a floresta é um cercado de caminhos. Então, aqui temos uma floresta. Aqui temos uma floresta. Lembrando que o rio não é um caminho, ele não divide uma floresta. Então, isso aqui é tudo uma floresta só. O lado de fora do mapa, a borda do mapa, nunca será uma floresta, ok? Porque ela não vai ter um caminho aqui por fora. A gente pode ver, por exemplo, esse canto aqui de baixo. Esse canto aqui não é considerado uma floresta, porque ele não tem um caminho que feche ele. Ele é aberto. Logo, aqui não será considerado uma floresta para nenhuma regra do jogo. Outro conceito básico é o conceito do combate. O combate será realizado com dados, mas acredite, ele não é tão aleatório assim. O dado vai de 0 até 3, ambos os dados. E quem anuncia o combate, ou seja, o atacante, ele vai ficar sempre com maior valor. Logo, o combate é favorecido para quem está combatendo, quem está atacando. Neste caso aqui, 3 seria o valor de dano causado pelo atacante e 1 seria o valor de dano causado pelo defensor. Ambos os danos são dados simultaneamente, ou seja, não tem defesa. O atacante vai remover 3 peças inimigas e o defensor remove simultaneamente 1 peça inimiga. Se aplicarmos esse resultado aqui, pensando que os gatos, após se mover no exemplo anterior, iniciaram um combate na clareira aqui contra as rapinas. Os gatos removeriam 3 guerreiros das rapinas e as rapinas removeriam 1 guerreiro do gato. Porém, antes de rolar os dados para o combate, após anunciar o combate contra as rapinas, o jogador das rapinas tem a oportunidade de ter ou não um contra-ataque, que a gente chama aqui de emboscada. Existem cartas de emboscada para todos os 3 naipes de clareiras e também cartas de emboscada de pássaro. Que pássaro aqui para nós é um naipe coringa, afinal os pássaros moram em toda a floresta. Quando o defensor utiliza uma carta de emboscada, ele causa 2 danos imediatos e depois descarta a carta propriamente em dizes. Digamos que as rapinas tenham jogado uma carta de emboscada do naipe da capina. Eles automaticamente, imediatamente, removem 2 guerreiros dos gatos antes de começar o combate. Se os gatos ainda possuem guerreiros para continuar o combate, a ação vai continuar acontecendo. Caso os gatos não tivessem mais guerreiros para o combate, já não haveria mais combate. Mas digamos que, após receber uma carta de emboscada das rapinas, os gatos também têm uma carta de emboscada. Eles podem usar essa carta de emboscada de pássaro para cancelar a emboscada de rato utilizada pelas rapinas. Neste exemplo aqui, nós temos um combate com um número menor de guerreiros. Digamos que, aqui a aliança, os meeples verdes, estejam querendo atacar os gatos, certo? E o resultado tenha sido algo como 3 e 0. Eles conseguiram causar 3 danos e não receberam nenhum dano em troca. Porém, como eles só possuem 2 guerreiros no combate, o maior dano que eles vão causar é 2. Logo, mesmo tirando 3, eles só vão causar 2 danos na facção defesa. Neste outro exemplo aqui, nós temos as rapinas querendo atacar umas construções que estão indefesas. Ou seja, construções que não tem guerreiros cuidando delas. Neste caso, as rapinas vão rolar o dado. Só que, mesmo que elas tirem 0 e 1, por exemplo, elas vão causar um segundo dano. Porque, como aqui está indefeso, elas conseguem causar um dano extra, certo? Se houvesse apenas um gatinho ali, elas já não causariam esse dano extra. Esse dano extra só funciona quando existem construções ou marcadores indefesas no tabuleiro. Ou seja, sem guerreiros. Neste caso aqui, as rapinas teriam removido ambas as duas construções do jogador dos marqueses, dos gatos. Caso ela tenha tirado 0, ela ainda poderia causar o seu dano extra. E assim, os gatos escolheriam qual das suas construções seria destruída. Quando marcadores e construções de outros jogadores são removidos, aquele jogador que removeu esses marcadores e construções recebe 1 ponto de vitória para cada marcador ou construção removida. O último conceito que analisaremos antes de ver as facções é o conceito de criar itens, criar cartas. Nós temos muitas cartas no jogo e todas elas praticamente podem ser criadas. Exceto, obviamente, as cartas de domínio e as cartas de emboscada. Essas não podem ser criadas, tá bom? Para ser criada, basta a gente olhar o que temos aqui embaixo. A gente ignora todo o resto aqui de cima. Não importa qual que é o naipe da carta, a gente vai olhar só o que tem ali embaixo. Então a gente vai ter aqui, subdividido em dois tipos. Cartas com efeitos e cartas com itens. Cartas com itens nada mais são do que aqueles itens que a gente separou lá no início. Lembra? Então, para eu criar uma carta com um item, o que eu vou fazer? Eu preciso ter o requisito ali do lado. No caso aqui, uma peça de ativação, uma peça de criação de rato. Eu tenho que ter isso, não preciso gastar nada. Tenho que ter isso. E aí eu pego o item, se ele estiver disponível lá na reserva. Marco aquela pontuação e descarto essa carta. Ok? Então tem que ter essa carta. Ter uma peça nesse naipe aqui. Ter que tem que ter o item disponível. E aí eu descarto ela para fazer os dois pontos. E esse itemzinho, né? Lá na nossa reserva, lá no mapa, ele vai para a minha caixa de itens criados. Lá no meu tabuleiro da minha caixa. Outro tipo de cartas que a gente pode criar são tipos de cartas com efeitos. Esse aqui, por exemplo, em batalha, você pode descartar essa carta aqui para ignorar todos os danos recebidos do dado. Ou seja, se a gente tem essa cartinha aqui criada, né? A gente criou ela utilizando uma peça do naipe de raposa. A gente deixou ela do ladinho do nosso tabuleiro. A gente tem ela criada. A gente pode fazer esse efeito aqui a qualquer momento, certo? Se ela está na nossa mão, a gente não pode fazer esse efeito aqui. A mesma coisa serve para os outros efeitos no jogo. Alguns vão precisar de mais de uma peça do mesmo naipe. Outros vão precisar de mais de um naipe. E tem também alguns que vão precisar de peças de qualquer naipe. Se tivesse um ponto de interrogação aqui, ele quer dizer que seja uma peça de qualquer naipe. Nesse caso aqui, quatro peças de criação de quaisquer naipes, ok? A gente vai ver isso melhor em cada facção. O setup dos gatos é bem simples. Você vai pegar a peça da torre da guarda, que é essa peça redondinha aqui. Aqui em casa eu fiz uma peça um pouquinho maior para parecer mais robusta, tá? Mas ela é a mesma coisa. Ela vai contar não como uma construção, mas como um marcador. E vai colocar em uma das clareiras da borda do mapa, ok? Uma das clareiras bem do canto. E aí, como vocês podem ver, você vai colocar mais um gatinho em cada clareira que estiver no mapa. Todas elas. Depois você vai pegar uma construção de cada tipo. Uma serraria, uma oficina e um recrutador. E colocar nas clareiras adjacentes a essa clareira da sua terra natal aqui. Pode colocar como você quiser. Digamos que eu coloque aqui. Posso colocar a segunda aqui, inclusive. Mas nesse caso, eu vou colocar ela lá em cima. No seu tabuleiro, você vai colocar as outras construções que sobraram, deixando sempre esse espaço inicial aqui vazio. Que são as facções... as facções, não. As construções que nós começamos no mapa. Você vai também montar um estoque aqui de peças de madeira, né? Marcadores de madeira. E os seus guerreiros que sobraram também vão ficar próximos do seu tabuleiro. Lembre de colocar o marcador de pontuação no zero. E isso vai valer para todos os outros jogadores. Também vale para todos os jogadores começar com três cartas do baralho. Essas cartas podem ser aleatórias. Embora, numa primeira partida, tenham algumas cartinhas que são indicadas para você aprender a jogar. A gente, aqui, pega três cartinhas aleatórias. Essas cartas podem ser pegs. Inclusive, antes mesmo de você escolher a sua clareira, a sua terra natal, para fazer o setup. Ok? Então, aqui seria sua mão. A primeira habilidade dos gatos é a torre da guarda. Nenhum outro jogador pode posicionar peças na clareira onde está a torre da guarda. Porém, ele pode, em algum momento, mover peças para essa clareira. O que ele não pode fazer é simplesmente fazer com que a peça brote lá. Recrutar ou construir naquela clareira ali, enquanto estiver a torre da guarda. A torre da guarda pode ser removida. E uma vez que removida, ela não volta mais para o jogo. Então, proteja. A segunda habilidade dos gatos é os hospitais de batalha. Digamos que esses gatos tenham sido abatidos em combate. Então, ambos seriam removidos do mapa. Porém, o jogador pode gastar uma carta do naipe da clareira. No caso aqui, rato-rato. Para fazer com que esses gatinhos voltem para a clareira lá da torre. Logo, os gatinhos que foram removidos em batalha vão voltar aqui para a sua... O seu turno vai ser bem simples. Você vai fazer tudo que está aqui no dia, tudo começando pelo amanhecer, depois no dia e depois no anoitecer. Certo? No amanhecer, os gatos vão colocar um marcador de madeira em cada uma das suas construções de serraria. No seu dia, antes de mais nada, você pode olhar as suas cartas da mão e se você quiser e tiver como fazer aquilo ali, você pode criar uma carta da sua mão, utilizando as suas oficinas. Vamos ver esse exemplo. Como eu acabei de falar, os gatos criam utilizando as peças de oficinas, que são essas aqui. Certo? Para fazer a cartinha que a gente acabou de mostrar, o negociante de armas, a gente precisa ter duas peças de ativação em raposa. Neste caso aqui, nos gatos, duas oficinas em raposa. Como os gatos possuem uma oficina em raposa lá, uma oficina em raposa aqui, eles conseguem descartar essa cartinha aqui e criar o item da espadinha, marcando. O item criado vai para a sua caixinha de itens. O coração do turno dos gatos vem no seu dia, o seu segundo momento do dia, onde eles podem realizar até três ações, mais uma para cada carta de pássaro que eles gastarem. Ou seja, eles fazem três ações e se eles quiserem fazer uma quarta, quinta ou sexta, para cada uma dessas novas ações eles vão ter que jogar fora uma carta do naipe de pássaros. As ações são batalhar, nada mais é do que iniciar um combate, marchar, e os gatos têm uma ação mais poderosa nesse sentido, porque na marcha deles eles podem realizar dois movimentos. Esses movimentos são independentes. Você pode fazer tanto com uma tropa ou com a outra, ou pode fazer com a mesma duas vezes, não tem problema, contanto que sejam dois movimentos. Não precisa ser feito os dois movimentos, e ambos os dois movimentos, ou um só, tanto faz, os movimentos que você for fazer vão ter que respeitar aquelas regras que a gente já viu lá atrás em movimentação. O recrutamento é uma ação que eles podem fazer apenas uma vez por turno, que eles vão colocar um guerreirinho dos gatos em cada clareira, em cada construção, para cada construção que eles tiverem de recrutador no mapa. Essa eles só podem fazer uma única vez no turno. Ou seja, se eles gastarem uma ação para recrutamento, não importa se eles gastem carta de pássaro, enfim, eles não vão poder fazer essa aqui nesse dia novamente, só no seu próximo turno. Erguer. Erguer é a principal ação que os gatos utilizam para marcar pontos. Erguer nada mais é do que posicionar uma das suas construções. Para os gatos construírem, para eles fazerem ação de erguer, eles precisam ter um espaço vazio numa clareira que eles governem. No caso aqui, nós temos dois espaços. Logo, eles podem querer construir ali uma serraria, por exemplo. Então, colocando a serraria ali. Porém, eles têm que pagar um custo. O custo da construção é o número de madeiras que está em cima na coluna ali indicada. Ou seja, essa serraria aqui vai custar uma madeira. A próxima já custaria duas e assim sucessivamente. A mesma coisa serve para qualquer construção naquela coluna. Voltando ao nosso exemplo, os gatos colocariam a sua construção ali. Mas, para pagar esse custo, eles têm que fazer com que a sua madeira chegue até a clareira de origem, a clareira de destino, onde vai ser colocada a construção, passando por caminhos onde passe apenas por clareiras onde os gatos governem. Como eles governam aqui de onde saiu a madeira e governam lá para onde ela vai, eles simplesmente conseguem mover ela até lá, gastá-la e então colocar a construção. Imediatamente, eles vão marcar a pontuação que a construção tinha. A última ação possível que a gente tem aqui no dia é a hora extra. Você vai gastar uma carta para posicionar uma madeira em uma serraria de uma clareira correspondente. Ou seja, naquilo ali de baixo, digamos que eu tenha minha serraria ali em uma clareira de coelho. E eu já gastei aquela madeira. Eu posso gastar uma carta de coelho para fazer com que eles produzam mais uma madeira aqui. Você pode fazer três ações, lembrando disso. Porém, elas não precisam ter uma ordem específica. Você pode fazer na ordem que quiser. E como são várias ações possíveis, obviamente você não vai conseguir fazer todas elas no mesmo turno, a não ser que gaste mais cartas de pássaro para ter mais ações possíveis. Terminando nenhuma ação extra, que tudo que você vai fazer no anoitecer é comprar uma carta, mais uma para cada símbolo desse aqui visível. Então, se você tiver mais do que cinco cartas, você vai descartar até ficar com apenas cinco na mão. Esse ícone de comprar mais cartas vai aparecer após você liberar algumas construções no mapa. A segunda facção que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje, que vem na caixa base, são as Dinastias das Rapinas. A primeira habilidade delas é Lordes da Floresta, que elas governam clareiras mesmo que estejam empatados em presença. A segunda não é bem uma habilidade, é mais uma inabilidade, que é o desprezo pelo comércio. Quando elas criam itens, elas ignoram o valor de pontos recebidos no item em questão criado, e elas vão marcar só um pontinho. O setup delas também é bem simples. Elas vão escolher uma clareira de terra natal, que seja em um dos cantos do mapa, vão colocar ali seus seis guerreiros e o seu primeiro ninho. E sua presença no mapa, inicialmente, é só isso. Depois de definir sua terra natal, a gente vai escolher o líder inicial das Rapinas. A gente tem quatro opções de líder, e cada um deles tem uma habilidade diferente. O carismático, por exemplo, quando você fizer a ação de recrutar, você vai posicionar dois guerreiros em vez de um para cada vez que você fizer essa ação. O líder construtor, ele ignora o desprezo pelo comércio quando ele cria, ou seja, quando ele for criar aquilo lá, ele vai marcar a pontuação que está lá certinha. Então não vai marcar só aquele um pontinho, não. O líder déspota, caso ele remova pelo menos alguma construção ou marcador de um inimigo, ele, batalhando, obviamente, ele vai receber um ponto de vitória a mais. Ou seja, se ele remover o marcador, além da pontuação que ele vai ganhar por ter removido o marcador, ele ganha mais um ponto de vitória. E o líder comandante, ele, quando está atacando em batalha, ele causa um dano adicional. Inclusive, ele pode causar um dano adicional a mais quando está com um marcador desprotegido. Você vai escolher um dos seus quatro líderes, colocar aqui no espaço indicado e aí você vai pegar os seus vizires e leais e colocar nessas ações aqui no seu decreto em recrutar e em batalhar, no caso do carismático. Então vamos botar ali no recrutar e no batalhar. O turno das rapinas é bem simples, bem rápido e bem objetivo. Elas são bem metódicas. Primeiro, se você estiver com uma vazia, você pode comprar uma carta. Depois, você pode adicionar uma ou duas cartas no seu decreto. Mas, se você for adicionar mais de uma, só uma pode ser de pássaro, ok? Terceiro, se você não possui nem um ninho no mapa, digamos que você foi dizimado, você pode posicionar um ninho e três guerreiros na clareira com a menor quantidade de guerreiros. Ou seja, a clareira que tiver... Feito isso, você vai passar para o seu dia onde você vai poder criar ativando os seus ninhos. da mesma forma que a gente exemplificou lá nos gatos, só que as peças que você vai ter que ter são os ninhos. Então, ninhos em clareira de raposa, de coelho e de rato. Se eu tiver um ninho em coelho, por exemplo, eu consigo fazer essa botinha aqui, por exemplo. Depois de criar ou não a sua escolha, você vai resolver o seu decreto. E aqui está o coração da facção das rapinas. O decreto nada mais é do que fazer as ações que estão descritas lá em cima. Então, você vai fazer essa ação aqui, por exemplo. Recrutar em uma clareira correspondente, ou seja, do naipe que está aqui, eu poderia recrutar nessa clareira aqui de coelho, porque a minha ordem do decreto é de pássaro, então é coringa, e aqui tem um ninho. Então, beleza, consegui fazer a ação. Quanto mais cartas eu tiver de recrutar, mais eu... A segunda ação, se eu tiver carta ali para fazer isso, obviamente, é mover a partir de uma clareira correspondente. Ou seja, se eu tivesse ali uma cartinha de coelho, eu teria de mover saindo de uma clareira de coelho. Certo? E, prestem muita atenção, você precisa fazer exatamente o que está no seu decreto. Então, cuidado para não deixar nenhuma... Se você tiver mais de uma carta no seu decreto, você não precisa fazer elas em uma ordem específica. Você pode mover primeiro de coelho e depois de rato, ou vice-versa. A terceira ação é a ação de batalhar. Você vai iniciar um combate em uma clareira do naipe da carta. Para cada carta, a ação de combate vai ser o que você vai ter que fazer. E a última ação é construir. Construir em uma clareira correspondente, que não tenha ninho. Neste exemplo aqui, as rapinas estão governando, porque elas governam quando é maioria. Lembra? A habilidade dela. Então, aqui, eles conseguem colocar um ninho, porque tem espaço. Sempre que você for construir um novo ninho, você vai pegar sempre mais da esquerda. Ok? Lembrando que você também vai ter aquele símbolo de comprar mais cartas no anoitecer, conforme os ninhos. após construir todo o seu decreto bem certinho, sem faltar nada, você vai passar para o seu anoitecer, onde você vai receber em pontos de vitória igual ao espaço vazio de ninhos que você tiver mais à direita. Ou seja, quanto mais ninhos você tiver construído, maior vai ser a pontuação que você vai ganhar no anoitecer. Certo? Então, depois disso, vai comprar uma carta, mais uma, para cada símbolo desse liberado. ou seja, se você já tivesse construído esse ninho aqui nesse exemplo, marcaria dois pontos no anoitecer e compraria duas cartas. Da mesma forma, você vai ter que descartar até ficar com apenas cinco cartas na mão. Embora as rapinas não tenham um controle de cartas muito grande, se em algum momento você não conseguir completar o seu decreto certinho, tudo direitinho, completinho, você vai ter um tumulto. não conseguiu fazer uma das ações, aconteceu o tumulto. A primeira coisa que você faz é humilhar. Você perde um ponto de vitória por cada carta de pássaro, incluindo os seus vizires presentes no seu decreto. Então, aqui você vai dar um salto para trás feio, hein? Depois, você vai expurgar, descartar todas as cartas no seu decreto, exceto os vizires. Afinal, os vizires são leais. Terceiro, você vai destruir, você vai virar o seu líder com o verso para cima e vai escolher. Assim que você escolher um novo líder, você vai realocar os vizires conforme e, por fim, você vai descansar, ou seja, terminar imediatamente o seu dia, mesmo que tivesse mais ações no decreto para te fazer, e então, você vai começar a anoitecer, que é pontuadas. A terceira facção que a gente vai falar aqui é a Aliança da Floresta. Ela é composta por ratos, coelhos e raposas. São os animais que moram na floresta e estão sofrendo com o conflito entre rapinas e gatos e todo mundo que está querendo dominar a floresta. Então, eles são os moradores que estão se rebelando contra os opressores. Ela é uma facção um pouco menor que só vai ter dez guerreiros. Aqui, eu fiz uns guerreiros de raposa e de coelho que não vêm no jogo. Então, eu substituí alguns ratinhos para ficar um pouquinho mais misturado. Então, são só os dez e vão ser sempre esses dez. O objetivo dela é espalhar simpatia e juntar, angariar mais apoiadores da sua causa. No início do jogo, você vai pegar três cartas do seu, três cartas lá do baralho e vai colocar aqui no seu deck de apoiadores. Obviamente, só você vai poder ver esse deck de apoiadores aqui. Essas cartinhas são aqueles que estão simpatizantes à sua causa. É como se fosse uma segunda mão ao jogador-gador. Além desses três aqui apoiadores, você ainda vai comprar as suas três cartas normalmente. A primeira habilidade da Aliança da Floresta é o seguinte, a Ultrage. Sempre que outra facção mover um ou mais guerreiros para uma clareira com o marcador de simpatia da Aliança, essa facção tem que dar uma carta do naipe daquela clareira para o jogador da Aliança e essa carta vai diretamente para os apoiadores daquele jogador. Caso o jogador das Rapinas aqui não tenha uma carta de raposa para entregar para a Aliança, ele deve revelar a sua mão e aí a Aliança vai comprar uma carta qualquer, comprar uma carta do topo do baralho e colocar nos seus... Quando o marcador de Aliança é removido por outro jogador, ele também sofre o Ultraje e tem que fazer a mesma coisa, dar uma carta do naipe de onde saiu o marcador ou, se não tiver, o jogador da Aliança vai comprar uma carta do topo do baralho e... Segunda habilidade da Aliança da Floresta é a Tática de Guerrilha. Quando eles sofrem um ataque, a Aliança, mesmo defendendo, vai ficar com o número maior no dado. Então, como eles são guerrilheiros, eles vão sempre ficar com o número maior, seja atacando ou defendendo. Logo, nesse caso, as Rapinas teriam perdido um dos seus guerreiros e a Aliança não sofreu. A primeira coisa que a Aliança da Floresta faz no seu amanhecer é uma revolta. Ele gasta dois apoiadores correspondentes a uma clareira com simpatia, ou seja, se tiver uma clareira com simpatia, por exemplo, em Raposa, eles devem descartar dos seus apoiadores duas cartas de Raposa. E eles podem, por exemplo, usar uma carta de Pássaro como Raposa, que é Coringa. Então, eles vão descartar, revelar. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão remover todas as peças inimigas lá, todas as peças que não forem da Aliança, certo? E se eles removerem algum marcador do Ninho, por exemplo, eles vão marcar pontos para cada marcador, cada construção que eles removeram. Então, eles vão posicionar lá uma base correspondente, ou seja, a base daquele naipe ali. Eles não podem fazer uma revolta em Raposa se a base... Então, eles vão posicionar nessa base que eles acabaram de colocar no mapa, guerreiros numa quantidade igual ao número de clareiras simpáticas de Raposa. E eles também vão botar um dos seus guerreiros na sua seção de oficiais. digamos que nesse exemplo eles foram fazer a revolta aqui e eles têm duas clareiras de Raposa. Eles removeriam todas as peças inimigas, posicionariam aqui a sua base de Raposa e junto colocariam aqui dois dos seus guerreiros porque eles têm duas em clareira de Raposa. a segunda ação possível no amanhecer da aliança é distribuir simpatia e eles podem fazer isso num número ilimitado de vezes contanto que eles consigam pagar por isso. Você então deve gastar um número de apoiadores listado de simpatia essa trilha aqui abaixo para então posicionar um marcador de simpatia adjacente a uma clareira que já possui simpatia. os apoiadores devem corresponder a clareira toda vez que você colocar uma simpatia você vai marcar pontos conforme a pontuação que estiver embaixo dela aqui. A quantidade de cartas que você precisa colocar para colocar uma simpatia está conforme essa linha aqui. Então até a terceira simpatia você só tem que gastar uma carta para colocar ela. A partir da quarta você tem que gastar duas e assim vai até que no final você tem que gastar até três cartas só que temos também alguns limites de colocação que uma clareira não pode ter mais do que um marcador de simpatia. Então se a clareira já tem simpatia já é uma clareira simpática não recebe mais marcadores. E temos também a lei marcial que quer dizer o seguinte toda vez que você vai colocar simpatia você tem que descartar um apoiador a mais se essa clareira possui pelo menos três guerreiros de um outro jogador ou seja se tiver três rapinas por exemplo a gente tem que gastar uma carta a mais do que listado aqui em cima se tiver duas rapinas e um gato não quer mais dizer porque não é o mesmo jogador iniciando então o dia da aliança ele pode criar utilizando simpatias então a peça de criação deles são seus marcadores de simpatia bem simples como a gente já viu nos exemplos anteriores depois eles podem mobilizar que nada mais é do que colocar cartas da sua mão no seu baralho de apoiadores eles podem fazer isso quantas vezes eles quiserem basta apenas ter cartas na mão por fim eles vão treinar eles gastam uma carta da sua mão correspondente a uma base já construída para então colocar um guerreiro por que eu vou querer fazer isso? porque no meu anoitecer eu posso fazer as operações militares que para cada um dos guerreiros que eu tenho ali nos meus oficiais eu posso fazer uma dessas ações aqui que são mover recrutar um guerreiro em uma base batalhar ou organizar que é uma ação muito importante que organizar nada mais é do que remover um guerreiro e posicionar lá uma simpatia sem precisar gastar o número de cartas que está descrito aqui na trilha então é um jeito de colocar simpatia de uma mais barata também por fim a gente vai comprar uma carta mais uma para cada ícone desses aqui que já foi liberada e então diz que ficar com apenas cinco na mão a aliança da floresta não começa no mapa a primeira coisa que você pode fazer é começar espalhando simpatia em um lugar qualquer porque ela não tem presença nenhuma no mapa a partir desse momento você vai começar a espalhar simpatia na volta dessa primeira aqui e se em algum momento você ficar sem simpatia você vai começar isso de novo em qualquer lugar por fim chegamos no meu personagem favorito da caixa base malandro malandro ele nada mais é do que um aventureiro que segue por aí desbravando a floresta da madeira e tentando lucrar com o conflito que acontece na floresta você vai começar escolhendo um personagem para você ser vai ser só aquele personagenzinho ali durante o jogo todo você vai pegar o meeple daquele personagem e também os seus itens iniciais você vai colocar vai pegar também os seus itens iniciais com S de start alguns itens eles tem uma trilha própria então você vai não precisa necessariamente colocar todos na mochila se eles já tiverem próximo do seu tabuleiro você vai também colocar as cartas de tarefas são cartas de todos os três naipes onde você vai precisar ter determinados itens para te realizar aquela tarefa você vai misturar bem essas cartas e vai deixar aberto três delas ao lado do seu tabuleiro essas serão as tarefas que estarão disponíveis durante a partida toda vez que você cumprir uma tarefa uma nova deve ser aberta para cumprir uma tarefa você deve exaurir ou seja virar os itens que estão indicados aqui e após cumpri-la você pode ou comprar duas cartas ou ganhar um ponto para cada carta daquele naipe que você já tiver inclusive se for a primeira no caso vai valer um ponto se for a segunda ela já vai valer dois pontos e assim sucessivamente voltando para o seu tabuleiro pegue um marcador de cada uma das outras facções que está em jogo e coloque todas elas no espaço indiferente do seu tabuleiro aqui a gente vai ter uma ideia da relação do malandro com as outras facções por fim você vai colocar o seu mipo numa floresta quando o malandro não é um guerreiro e como você joga apenas com uma peça no jogo essa peça nunca pode ser removida em hipótese alguma então para nenhum fim e nenhum tipo de regra ele é considerado como guerreiro embora você vai fazer tudo com essa peça com esse peão certo lembre que o malandro por não ser um guerreiro e também por não ter peças de construção no mapa ele nunca vai poder governar uma clareira quando ele move de uma clareira para outra ele ignora quem é seu governante o amanhecer do malandro é bem simples ele começa reanimando três dos seus itens como assim reanimando inicialmente os seus itens estão com o ladinho branco para cima ou seja eles podem ser utilizados toda vez que você utiliza um item você vai virar ele e aí ele vai ficar com esse lado cinzinha para cima ou seja esse item está exaurido o ato de reanimar nada mais é do que deixá-los novamente para o lado branquinho além dos três itens que você pode reanimar você também pode reanimar dois a mais para cada ícone para cada item de chá que você possui aqui para esse efeito funcionar o chá não pode estar virado para o lado para baixo depois disso você pode deslizar deslizar nada mais é do que fazer um movimento livre sem gastar ação sem gastar item nenhum deslizar é o único jeito que o malandro consegue voltar para dentro de uma floresta e a gente vai entender o porquê que ele faria isso mais adiante no dia do malandro na ordem que ele quiser ele pode virar seus itens exaurir seus itens para fazer ações e dependendo do item ele consegue fazer ações diferentes com a botinha ele consegue mover nunca para a floresta para a floresta apenas com a ação de deslizar lá do amanhecer ele pode batalhar e em batalha o dano máximo que ele vai causar como ele só tem um peão no combate vai ser o número de espadas que ele tem que não estão danificadas espada danificada não é a mesma coisa que uma espada exaurida se você já tem uma espada que está utilizada que está virada para o lado cinza ela ainda conta como dano no seu combate terceira ação é a ação de explorar explorar você vai utilizar a sua tocha virar ela para ver o item que tem embaixo de uma ruína então descarta a ruína marca um ponto e pega aquele item para a sua mochila neste exemplo aqui o malandro chegou nessa clareira ele virou o seu item de tocha lá no seu tabuleiro e aí ele pode pegar o item que está aqui nessa ruína que vai para a sua mochila esse tile aqui é colocado de lado ele não volta mais para o jogo e ele vai marcar um ponto de vitória na quarta ação você vai utilizar um item qualquer ou seja não importa qual item você tiver você simplesmente pode virar ele inclusive pode ser aquele item que estava lá em cima para que eu vou fazer ajuda eu vou entregar uma carta do naipe da clareira para um jogador que estiver naquela clareira então eu posso pegar um item daquele jogador lembra que os jogadores tem aqueles itens criados na sua caixinha no seu tabuleiro você vai pegar um daqueles itens lá e trazer para a sua mochila tá bom e aí é que entra a maior relação de interação do malandro pelo menos a meu ver no jogo todo com as outras facções digamos que o malandro deu uma carta para os gatos né e ele vai mover os gatinhos para cá ele aumentou melhorou a relação com os gatinhos e no momento que ele move o gatinho para cá ele vai ganhar um ponto né porque deu uma cartinha a próxima ajuda que o malandro fizer para os gatos ele deve dar duas cartinhas daquele naipe da clareira e aí ele vai marcar dois pontos a seguinte a próxima vez que ele for fazer isso tem que dar três cartas do naipe da clareira e aí ele move para cá ganha seus dois pontos e a partir desse momento os gatos são seus aliados toda vez que eles receberem ajuda do malandro o malandro vai receber dois pontos por ajuda só que também o malandro tem uma certa vantagem com os guerreiros aliados ele pode mover com os gatos e também pode usar os gatos para batalhar quando o malandro usa os gatos para batalhar ele tem que dividir os danos entre os seus itens e os guerreiros aliados neste caso o malandro tomaria o primeiro dano o segundo dano seria dado nos guerreiros aliados e o terceiro dano no malandro novamente ok se por acaso houvesse um quarto dano os guerreiros aliados sofreriam esse dano se em algum momento você atacar outra facção e remover uma peça de outra facção o marcador de relação vem para hostil uma facção hostil você recebe um ponto para cada peça hostil removida em batalha incluindo guerreiros mas isso somente no seu turno não vale quando está se defendendo para se mover para uma clareira onde há presença de uma facção hostil você deve gastar uma bota a mais ou seja vou ter que gastar duas botas para se mover você ainda pode ajudar facções hostis só que agora você não vai mais mover ela nas relações para ganhar pontos você só vai fazer isso se você quiser pegar os itens criados por essa facção a próxima ação que a gente vai ver é a tarefa a tarefa é aquela que a gente já falou você vai simplesmente flipar os dois itens requeridos pela tarefa para realizar a tarefa e ganhar uma das duas recompensas abaixo como a gente viu anteriormente o ataque feito pela besta remove uma peça inimiga simples assim ele não é considerado um combate mas ele pode ativar a hostilidade das relações com outra facção porque você removeu uma peça de uma facção do seu turno lembre que você deve remover guerreiros antes de bater em marcadores ou construções por fim a última ação que a gente pode fazer é reparar ou criar quando você criar os seus martelos que são as suas peças de criação serão correspondentes a clareira onde o malandro está por exemplo se o malandro quiser criar essa cartinha de armadilheiros ele precisa estar numa clareira de rato e precisa virar então o seu martelo e aí ele pode adicionar essa carta suas cartas criadas se o malandro precisar de um requisito duplo ele vai precisar necessariamente ter dois martelos para criar neste caso ele teria de ter um segundo martelo e esse aqui deveria estar virado para cima e aí ele precisaria estar numa clareira de coelho e virar seus dois martelinhos para conseguir criar esse item aqui toda vez que o malandro sofre algum dano ele não perde vida não perde guerreiro não perde nada o que acontece é que os seus itens são danificados para cada dano recebido o malandro deve colocar um dos seus itens nessa caixa de danificados eles não podem ser utilizados mesmo que estejam virados com o lado branquinho para cima até que eles voltem para os itens reparados os itens normais para serem utilizados neste caso o malandro poderia virar um dos seus martelos para reparar essa espada por exemplo assim que você não tiver mais ações disponíveis ou não quiser utilizar os seus itens você pode ir para o anoitecer no anoitecer a primeira coisa que você faz é o seguinte se você estiver na floresta você pode reparar todos os seus itens se eles estiverem assim por exemplo o malandro simplesmente estava na floresta passou a sua vez passou todo o seu turno lá por exemplo e aí ele devolve todos os seus itens a segunda coisa é comprar uma carta e você vai comprar uma carta mais uma para cada ícone de moeda que você tiver aqui para cada item de moeda que você tiver aqui ou seja as moedas servem mais para você comprar cartas simples assim como todas as facções você deve descartar até possuir apenas cinco cartas em sua mão e por fim você deve remover itens excedentes da mochila normalmente você consegue guardar apenas seis itens aqui na mochila inclusive itens danificados contam para o total de limite de itens na mochila se você tiver mais do que seis você deve descartar o excedente e esse excedente não volta mais para o jogo você pode guardar dois itens a mais para cada item de sacola que você tiver aqui lembrando também que os itens que estiverem nessas trilhas e na trilha do chá lá em cima não contam para o limite da mochila esse foi o nosso primeiro vídeo da nossa nova série de root onde a gente apresenta muito rapidamente como se joga com cada facção do jogo neste primeiro episódio a gente viu as quatro primeiras facções as quatro que aparecem nessa caixa base aqui no próximo episódio a gente vai relembrar os ribeirinhos e os lagartos a gente te espera no próximo vídeo não se esquece de curtir esse vídeo de compartilhar com seu amigo que é fã de um jogo de controle diário e também se inscrever no canal ativando o sininho para nunca perder nenhum conteúdo nós vamos ficando por aqui um forte abraço e até mais E aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto